Vamos dizer que você tem uma loja que vende blusa, que é um produto. Você pode cobrar 100 reais por cada blusa. Vamos dizer que você vende 100 blusas por mês. Você vai ter um faturamento de 10 mil reais. Dos 100 reais que você cobra pela blusa, vamos dizer que 80 reais é de custo e 20 reais é lucro. Então nessa situação, você teria um lucro de 2 mil reais por mês. Você pode querer fazer uma promoção e cobrar 90 reais pela blusa. Só que nesse caso, ao invés de ter 20 reais de lucro, por peça, você vai ter 10 reais de lucro. Mas nesse caso, você pode ganhar na escala. Você pode, por conta desse desconto, vender 500 peças por mês. E com isso, ter um lucro de 5 mil reais. Só que sempre que você estiver vendendo um produto, você consegue ganhar na escala. É só você comprar mais tecido, contratar mais costureira e você consegue escalar. Só que o médico, ele vende o seu serviço ou, ainda pior, ele vende o seu tempo. E isso não é escalável. Se hoje você trabalha 8 horas por dia e ganha 50 reais pela sua hora de trabalho, em um dia você consegue ganhar 400 reais. Você pode ganhar mais, aumentando as horas de trabalho. Por exemplo, trabalhando 10 horas e mantendo os 50 reais por hora. Você vai ganhar 500. Se você trabalhar 12 horas, mantendo os 50 reais, você vai ganhar 600. Ok. Só que você vai chegar a um limite. Você não tem horas infinitas para escalar o quanto você ganha. Olha... Então já...